Que regissem suas presenças. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispense a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Na terceira fase da hora do dia, que cumpre no recebimento de discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de nossa autoria, e, portanto, eu passo a presidência ao deputado Gilberto Abramo. Com a palavra o deputado Antônio Jorge para apresentar os seus requerimentos. Estamos solicitando a realização de audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate a Usucraque e a Outras Drogas no município de Itajubá para debater o cenário da atual política sobre drogas do município. Próximo, pode ler todos, presidente. Também estamos requerendo, nos termos regimentais, parceria com o município de Contagem para a realização da Semana Nacional de Prevenção e Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas. E também estamos requerendo, agora, no caso, mais uma audiência pública da comissão para debater perspectivas da prevenção às drogas, especialmente voltadas a adolescentes e jovens, tendo em vista a Semana Nacional de Prevenção às Drogas, cujo tema é a vida, a sua melhor viagem. Bem, colocamos em discussão os requerimentos de cada um por sua vez, em votação também cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados, devolva à presidência. ao deputado Antônio Jorge. Nós estamos solicitando essas audiências, tendo em vista a Semana Nacional de Prevenção às Drogas, e a comissão tem recebido diversos convites, estaremos também em Uberlândia, em Juiz de Flora, em Contagem, e vamos realizar uma audiência ampla aqui também na nossa comissão para debater essa temática. Nós temos mais um requerimento para a leitura, aprovação. Eu peço mais uma vez ao deputado Gilberto que assuma a presidência para que possamos fazer a leitura de mais um requerimento. Então, com a palavra o deputado Antônio Jorge. Nós estamos com um problema técnico aqui na impressora. Preciso suspender ou não? Nós vamos fazer o requerimento... Está com a palavra já? Passou a palavra? Nós vamos fazer o requerimento na forma oral. Trata-se de uma demanda da Associação dos Cancerianos de Minas Gerais, com apoio da Steng, para discutir a prevalência do uso de drogas, um problema que cresce cada vez mais nas colônias de rancenias de Minas Gerais. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Então, devolvo a palavra ao presidente Antônio Jorge. Pergunto aos deputados que estão aqui nos auxiliando, deputado João Leite, deputado Gilberto Avamos, que querem fazer uso da palavra. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí